Bom dia! Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Deus tem bênçãos pra você. O nosso texto de hoje se encontra no livro de Salmos, no capítulo 115, versos 14 e 15, que nos diz O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Quem não gosta não deseja ser abençoado. Quando estamos pelas ruas da cidade e paramos no semáforo, sempre vem alguém pedir alguma coisa. E quando damos alguma moeda, a pessoa diz de lá. Deus te abençoe. Obrigado. Bênçãos são dádivas de Deus. São presentes que Deus derrama sobre a vida dos seus filhos. No Salmo 115, o nosso Salmo de hoje, o salmista tem um compromisso. De exaltar o nome de Deus acima de todos os ídolos, os falsos deuses. Quando Deus se dirigiu ao povo de Israel, deixou bem claro que não aceitava que eles adorassem outros deuses, outros ídolos. E naquele tempo, havia Deus da madeira, da pedra, do ouro, até as constelações do céu eram adoradas. E Deus deixava sempre muito claro ao seu povo que só havia um Deus, o Criador de todas as coisas. E aqui, nesse Salmo, o salmista declara que a adoração deve ser dada ao único Deus, porque é Ele que olha para nós como criaturas feitas pelas suas mãos. E aqui o Senhor deixa bem claro que quer nos abençoar. Deus tem bênçãos para você no dia de hoje. O salmista expressa sua adoração a Deus e diz que o Senhor quer abençoar as famílias. O Senhor quer abençoar os pais e os filhos. É isso que Ele quer fazer. Porque Ele é o doador de todas as dádivas. Ele é o doador da vida. É o doador da saúde. E Ele tem como nos abençoar cada dia a mais. Mas você pode perguntar, o que eu devo fazer para ser merecedor de tantas bênçãos de Deus? O salmista declara que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Ele deve ser o único objeto em nossa vida de adoração. Você pode dizer, mas eu não adoro outra coisa, eu não tenho nenhum ídolo de pedra, de barro, de ouro. Mas em nossos dias, os ídolos são muito modernos do que no tempo de Israel. Os falsos deuses têm tomado o lugar do verdadeiro Deus. Muitas vezes, colocamos coisas em primeiro lugar em nossa vida. E deixamos Deus de lado. Não damos a Ele a devida adoração. O que Ele quer em sua vida é ocupar o primeiro lugar. Ele quer ser Deus em sua vida. Deus tem bênçãos para você. Quer derramar de maneira fantástica em sua vida, da sua família, dos seus filhos. Quer ver famílias estruturadas, abençoadas e felizes. Nesses dias que vivemos atribulados, o inimigo usa as famílias como foco para destruir. Ele sabe muito bem que ao destruir uma família, ao desmembrar os seus membros, ele vai também prejudicar a igreja, consequentemente a sociedade. Por isso vivemos dias tão tristes, de pessoas que não respeitam mais as outras pessoas. Porque lá no seio da sociedade, a família, as coisas não andam muito bem. E Deus, nesse dia, quer fazer essa correção na nossa vida. Quer abençoar os pais e os filhos. Você precisa permitir, colocando Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Quero orar contigo. Querido Pai, nesse dia temos muitas coisas a fazer. Mas antes de todas elas, queremos colocar o Senhor no devido lugar. Que ocupe o primeiro lugar em nossa vida. Que o Senhor venha nos abençoar. Abençoe os nossos filhos. Abençoe a nossa família. Para que sejamos uma bênção aonde quer que formos. Obrigado, Pai, por tudo, pelo cuidado e proteção. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. E deixe um comentário. Diga pra mim qual foi a grande bênção que você recebeu ultimamente. Quero orar por você. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.